Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Fagner Pinto e este é o Hitbike. Durante o treinamento, eu preciso que você observe os três estilos de pedalada diferentes, carga, velocidade e quando juntamos os dois, vira potência. Isso porque você atende diferentes tipos de contração muscular e isso te auxilia a gerar uma deficiência maior no final do treino para queimar mais calorias e com certeza aumentar o seu nível atlético. Então é importante que você varie durante o treinamento de acordo com a sua aptidão física. Então se precisar, você para, se puder, você desafia e o mais importante, gerar calor para gastar calorias. Vamos nessa? Treinamento número 28 na área. Eu quero você junto comigo até o final. Vamos soltar essa grande música para aquecer o nosso pedal. Então a primeira coisa a fazer é encontrar um pouquinho de carga. até o ponto que você sinta ela na tua perna e tenha que empurrar e quebrar a inércia. Se liga só. Não tem nem o que falar com uma música dessa, hein? Reduz e acelera o pedal. Curtiu esse musicão ou não? Não vou falar que só tem musicão porque já virou padrão aqui no HitBike. As melhores músicas do melhor treino indoor. Agora, estamos juntos, freio o pedal e volta a fazer força na perna. É isso que o teu corpo precisa entender, que existe dois padrões diferentes. Um é mais pesado, um tipo de contração muscular e o outro é mais rápido. Também tem contração muscular, mas é outra fibra responsável por isso. Na teoria, quanto mais fibras nós envolvermos, maior o teu gasto no pós-treino. Entendeu? Três sprints. Vamos começar o segundo. Reduz, aumenta o giro do pedal gradativamente, vai sentindo top speed. E a música vai te dizendo o que fazer. Abra a mão. Abra outra mão. E se puder, benisca a carga. Bastante ar pelo nariz, completo o pulmão. É um treinamento aeróbico. Mais ar, mais fornecimento de energia vindo da gordura. Principalmente depois do prédio. Nós chamamos de hipoca. Pesado de novo, pela última vez. A gente já vai acelerar. Eu quero agora que a gente acelerar essa carga pesada, vai. Vai ganhando giro, vai ganhando giro, vai ganhando giro. Pesado, pesado. Terceiro e último sprint. Reduz. Pode cantar também, não tem problema. E abre um grande sorriso. Uma vez me ensinaram que tudo que você faz sorrindo, fica mais gostoso, fica mais agradável. Vou começar o treino de verdade, hein? Vai aumentar a carga, vai subir pela primeira vez. Pesado lá em cima. Outro pauladão aí pra começar o treino. Daqui a pouco já vai ficar difícil escolher qual que é a melhor jornada. Melhor. Coloca nos comentários pra você que já tá fazendo treino há algum tempo. Qual que é o teu treino favorito aqui do canal? Temos três coisas pra fazer agora. O pesado devagar, o ataque e a velocidade. Pra atacar, tu vai pra cima do bidon e vai acelerando as pernas. Rapidinho. Com a perna arde, a frequência sobe. E com a frequência, sobe o calor. Com a perna arde, a frequência sobe. Senta. Reduz. E acelera. Se você deu um pouquinho de falta de ar, deu certo. A velocidade falta ar mesmo. Duas rodadas. Vamos começar a segunda. Recua o ritmo. Aumenta a carga. Volta pra cima. Balança mais de lado a lado. Fica mais pra trás. E enche o pulmão de ar. Tenta imaginar como se o teu pulmão fosse uma chaminé. Tanto maior a chaminé, mais a fogueira lá de baixo vai começar. Então mais ar é aumentar a capacidade que o corpo tem e queimar gordura. Pra cima do bidon e acelera. Foi. Minha testa tá suando já. Tá. Não vai. Here I am. Senta. Reduz. Se eu precisar de água, para agora pra respirar. Na sequência, vou começar um treinamento intenso. Atenção. Carga pesada. Curte o musicão ou não? Três séries de 30. Eu quero agora o teu pedal pesado, ó. Pedalando devagar. Mesmo se você tá começando agora, você pode ficar o tempo todo sentado, não tem problema. Desde que o padrão seja lento, você esteja fazendo força. Três subidas de 30. Na terceira você tá bem cansado, e aí eu deixo você recuperar quase quatro minutos. Combinado? Série 1. Go! Ah! Caiu até a suora aqui embaixo, hein? Essa talvez seja a minha preferida do mix, eu não sei. Lá no final, tem a segunda que eu acho que pode ser a minha preferida. Acelera. Se puder, acelera. Mantenha a resistência. E senta. Curra com carga. Curra pesada. Eram três, lembra? Mas já foi. Então agora, só tem que ficar nesse calor, ó. Consegue dar um grau no giro? Vem. 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 Segunda. São três. Se puder, aumenta. Ah! Mais cansado que a primeira vez. Mais difícil. Mais quente. Se puder, acelera comigo. 15 segundos. 11. 7. 3. Senta. Faça de tudo pra manter a carga. É isso mesmo. Exaustão. Cansaço. Com vontade de parar. Mas não para. Mais uma só. Fica mais perto da coxa. Se dá mais força pra derrubar o pedal. Pensa numa meta. E se mantém até ela. Viva até ela. E vai atrás. 30 segundos. Mais ar. Na contagem regressiva. Tu ataca tudo o que pode. Preparou? Tchau. 15. 11. 7. 5. 3. Ok. Parou? Por que você não parou? Eu falei que é uma opção. Pode parar mesmo. Tomar tua água. Ou pode seguir comigo. Duas subidas. Dois sprints. Eu quero que tu perceba. O próximo treino é pesado. E se você não parar nessa. Essa ferrada é na próxima. Pra se precisar, para. Combinado? Somente 15 segundos de sprint, hein? Ataque é quem tá em cima. Senta. Reduz. Mais ar. Do que treino. Então, quem já recuperou, prepara pra subir. Freio, aumento. E sobe. Entra as áreas do pulmão. E tu não tava usando antes. Joga com os ternos lá fora. E esvazia. Se quiser, fecha os olhos. E te transporta. Pra qualquer lugar legal que você goste. Essa é a magia. Tem lá na bike. Com puta só, ó. Eu tô só imaginando aquele marzão. É. Daqui a pouco vocês vão saber. Vocês vão acompanhar em primeira mão, hein? Por que que eu ando falando tanto de marzão na frente? Já fica um convite. Olha só. 30 segundos de sprint. E aí o pau vai pegar na próxima. Se você precisar de água, para agora e respira, beleza? Acelera. Senta. Reduz. Ou para pra água. Última chance. Tô até meio com medo da próxima, hein? Acho que vai ser um dos treinos mais pesados. De potência que eu já coloquei aqui no canal. Mas, vai ser que vocês aguentam. Se não aguentar, tu senta, reduz. Continua do jeito que der. Combinado? Acha o ritmo. Um, dois, um, dois, um, dois. Pesado. Acha a carga pesada. Achou? Em pé. Go. É um treino curto. Um tiro só. Quatro ultrapassagens. Tu vai atacar tudo que tu pode lá em cima durante 15 segundos. Vai sentar. Vai reduzir o que precisa da carga e vai continuar acelerando mais 15 segundos embaixo. Quatro rodadas. Um, dois, três, quatro. Literalmente para o pedal. Embala. Embala. Deixa a intensidade cair bastante agora. De zero a cem. Muito rápido. Eu quero ter o teu melhor ataque. Quatro em sequência. E eu te dou um intervalo se você precisar na próxima. Combinado? Mira o primeiro. Embala mais rápido o pedal. E vai. 15 segundos. Senta. Tira só o que precisa. E acelera sentado. Bora. Não é para descansar. Você vai galgando. Um andar acima do outro. Prepara a segunda. Total de quatro. Aumenta. Vai de novo. Vai de novo. Eu não quero você devagar. Quero você próximo do guidom. Mais alto. E a coxa queimando. Senta. Reduz. Não para. Desce o tronco. Corta o vento. Coração a milhão. Prepara a terceira. Mais resistência. Bora. Coração a milhão. Não para. Vou. Não para. Ah... Ah... Sentou? Eu não vou reduzir. Ah... 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 A perna já foi. O coração está indo. Senta. Eu não vou reduzir. Quatro. Três. Dois. Reduz. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não vou te falar nada. Eu vou te deixar. Ter uma doce rendição. Sweet surrender. Linha reta. Velocidade. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti Legenda por 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 Sônia Ruberti Tchau, tchau. Começamos uma ideia, terminaremos executando o clara, lá em cima. Se possível, ataca a case, bora. Senta, você reduzir se puder. Se conseguir, não me abandona. Ataca comigo. Mais 30 segundos. Pela resistência. Vambora! Essa música fala sobre o seu sangue está pulsando. Está como o meu ou não? Se embora, lá em cima. Eu quero que você busque agora o maior cansaço, a maior fadiga. Alguns chamam de maior frequência cardíaca, mas não precisa ser. Pode ser só o cansaço. Opa! O foco agora é carga. Porém, a gente vai ter um ataque de potência no meio. Em último caso, tu vai reduzir. Se puder, tu mantém a mesma carga comigo. Devagar o pedal. Lembrando que no meu treino, para você atingir excelentes resultados, você só precisa informar o seu corpo que ele está cansado, para ele saber que ele precisa evoluir. Chega! Então, isso não é sobre botar muita carga ou acelerar muito, ficar em pé ou não. É sobre se desafiar. Ficar lá o máximo de tempo que puder e retornar. Sempre. Vai embalando o teu pedal. Giro. Com carga. Fica perto da coxa. Sente a perna reclamar. Sente a temperatura subir. E mais importante. E mais importante. O teu sangue pulsar. Blood is pumping. Arranca o teu coração. Então, divide em dois. Deixa na tua coxa agora. Atenção. Para em cima. Uma subida. Vamos juntos. Vamos juntos. Esforço. Cansaço. Calor. Mas eu vou mais. Sem ar. Sem perna. Sem gordura. Ah. Consegue atacar comigo? Vai. Não desista. Seja forte. Pensa na tua meta. E vai até o final. 15 segundos. 13 segundos. 11. 11. 11. 12. 15. 16. 20. 20. 23. 22. Mais uma. Vambora. Embalha e acelera, vai. Segura. Mais uma. Vamos lá. É o limite. Enche de ar. Começa a pensar na tua meta. Você pedalando mais rápido até ela. Cada pedalando está te levando mais próximo até ela. Venta resistir. Se puder, ajusta mais carga. Se desafia. Já. Eu vou tentar um ataque. Bora comigo ou não? Tá. 15 segundos. 3 segundos. 11. Resista. Seja forte. 7. 5. 3. Muito bom. Demais, galera. Bom. Recupera seu giro. Recupera sua carga. Manter respiração grande. Pelo menos mais um minuto. Um minuto e meio. Queria agradecer imensamente. Queria agradecer imensamente a tua presença aqui no treinamento. Se puder, deixa o like. Isso é importante. Para eu agora de mostrar a relevância. Eu estou vendo uma enxurrada de visualização e proporcionalmente poucos likes. Ajuda o prof. Loga no YouTube e deixa o like. Deixa nos comentários a cidade onde você tem feito treino. Como você tem percebido a evolução. Como isso tem te ajudado a alavancar seu resultado. Seja psicológico, emocional, emagrecimento, condicionamento físico. Que é sempre legal saber a sua percepção para criar cada vez mais um treinamento para você. Agradecer imensamente a galera que tem contribuído com o Pix. Lembrando que esses treinos com as músicas que eu tenho colocado para vocês. Essas músicas legais. Não me permitem monetizar o canal. E isso, galera. Apesar de ser um hobby. Ele me toma tempo para escolher as músicas semanalmente. Mas não. A velocidade que vocês esperam o treinamento. Tem que escutar a música. Adequar para o treino. Editar. Gravar. Editar a gravação e colocar no ar. Tudo isso é tempo que eu preciso destinar. Tem sido bem legal a contribuição de todos vocês. E reforçar o pedido. Às vezes R$1, R$2, R$3. Tem gente que já doou R$100. É importantíssimo para que eu consiga destinar tempo. Para produzir esse conteúdo para você. Então se você puder. É sempre bem-vindo. A tua ajuda com qualquer valor. E eu deixo o Pix aqui embaixo. Na lateral. FagnerTrainer.com Qualquer valor. Se você tem o QR Code. Você precisa abrir o aplicativo do seu banco. Dá o QR Code. Ir lá direto. Já vai para a minha conta. O número. E aí você faz a doação que você puder. Isso me ajuda demais. Tá legal? No mais agradecer o treinamento. A audiência. E te espero no treinamento 29. Que breve já estará na rádio. Beleza? Um ano excelente para todo mundo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.